Estou aqui, meu beber, estou Já nasceu aposentada, aí o dom é isso, porque eu já vou botar meu menino para viver assim Ela que vai sustentar novamente E a gente já estava atrás de um pé na vida, vai se encaixar Estou confiando nela, sustentando a gente Não quero trabalhar de estragar a vida toda não, viu? Você já está no braço mesmo Gente, olha o grande, o Rafael é triste, olha como ele está feliz E a Maria não tira o olho, viu? Opa, ela deu Agora ele não está muito interessado não, Rafael É porque se faz difícil também Tenta tirar ela daqui, amor Tenta tirar ela daqui Ela vai de uma boa Vai muito, vai muito Ai, eu não sei Ai, eu não sei Ai, eu não sei Ai, eu não sei Meu Deus, Davi Vem se eu aguento Oh, home, bebe vida Eita, aproveita Maria que o seu pai está entertido, mulher Gente, eu tô chocada Que Maria tá amando Faz carinho nela, Davizinho Beijinho, beijinho Beijinho, Davi Dá um beijinho, filho Dá um beijinho, Davi Dá um beijinho, Davi Tá animado Eita, você abusou ela No que já o beijo Ela ficou com raiva, chateada Amar, mamãe Agora tá no balanço Tá amando, mamãe Outra vida ela não quer Nem dormir ela quer, mãe Tu tá amando, filha Olha pra gente E tá todo independente, viu A amiga de hoje em dia é assim, ó Fica pra caramba no boy da gente, né E ela cruza as pernas e olha pra ele E o pié que ele olha, né Que é saudade de ronron De que? Saudade de amizade Mulher tu se fecha Nessas unhas dela é toda colorida Azul Mulher tem a ver Cobra Fica longe, viu roninho Morro de medo dele pra vai gostar Ai só acho que roninho não quer Ai, ha, ha